O programa Radar nesse momento tá aqui na Cidade Baixa, na rua João Alfredo, esquina com a Rua da República. Agora é quase 10 horas da noite de uma sexta-feira e como vocês podem ver, o movimento tá bem fraco. Então a gente vem até aqui pra conversar com a galera e saber o que eles estão achando, o fechamento de vários bares que vem acontecendo aqui na Cidade Baixa e em Porto Alegre também. E aí pessoal, tudo bem? Me diz uma coisa, o que tu tá achando o fechamento dos bares aqui da Cidade Baixa? O que eu tô achando? Ah, eu prefiro não falar. Prefiro não falar. A equipe do Radar encontrou dificuldade para falar sobre o assunto com alguns frequentadores e donos de bares. O motivo? Pia, esse é um grande mistério. Ah, esse é um grande mistério. No entanto, outras pessoas expuseram suas opiniões. Uma delas é que o fechamento de bares representa o desemprego de vários profissionais da noite. Eu sou músico também e desde longa data a Cidade Baixa sempre foi uma zona boêmia, né? De Lupicínio Rodrigues, Tulio Piva. Eu acho muito ruim porque a música é um trabalho e é um trabalho que tá sendo cortado. Todas as grandes cidades, tu vai ver o Rio de Janeiro, tem a Lapa, tem sua zona boêmia, né? E aqui em Porto Alegre é a Cidade Baixa, a zona boêmia. A casa que eu toco já há mais de três anos tá fechada, o sustento da minha família tá ameaçado e assim de tantos outros músicos que eu conheço, né? Tem os dois lados, né? Eu como representante desse movimento musical, observo que é um momento muito crítico. Por quê? Porque a música, ela gera um número grande de empregos, né? O microempresário Gustavo observa que desde o ano passado, quando começaram os fechamentos das casas noturnas, o público migrou para novos estabelecimentos que foram abertos em outras partes da cidade. Caiu bastante o movimento para quem vive, né? Para quem vive da noite aqui, ficou realmente bem complicado, né? Com certeza tem alguma força, querendo inibir o movimento de músicos, de bares, né? De cultura acontecendo na cidade. Infelizmente, apesar de ser necessário alvaraz e coisas assim, o prefeito não tá conseguindo liberar os alvaraz a tempo e os bares estão ficando cada vez mais lotados, menos opções para a gente sair e tudo muito caro. Antes, cedo, 8 horas da noite, 9 horas da noite, tinha bares aqui, que hoje já estão fechados. Se não chegasse até 9 e meia da noite, tu entrava numa fila, só ia entrar na casa 1 hora, 2 horas da manhã, né? Com o advento da Copa do Mundo em 2014, Ricardito acredita que a prefeitura deveria incentivar a cultura local do entretenimento para ter o que oferecer aos turistas. Isso é positivo para a cidade, não mega shows, não mega eventos, trazer o que existe de particular em Porto Alegre, o que existe de regional, pequenas casas com choro, com samba, o que existe brasileiro, o que nos caracteriza. A cidade de baixo já é um berço de determinados segmentos, né? E a gente tem aí agora um momento muito bom, que é a Copa do Mundo, que vem a crescer esse processo de geração de empregos. Se tu soubesse que um bar tem apenas uma liminar para funcionar e não, Alvará, tu frequentaria esse bar? Não, hoje em dia não. Depois que aconteceu em Santa Maria, realmente fiquei com medo de frequentar lugares que não tenham a saída de emergência, porque não gostaria de repetir o que aconteceu de uma vez. Eu, sempre quando fui, não me preocupei em perguntar para o dono se tem liminar, Alvará ou coisa parecida.